Nem parece que Goiânia vive aquela situação de restrições do comércio pra tentar evitar aglomerações, principalmente aqui, ó, nos terminais da capital. Como você disse, nós estamos no terminal da Praça A, onde a circulação de pessoas é muito grande, Fred. E a gente nota isso aqui, ó. Não tem ninguém pra organizar o distanciamento social das pessoas, todo mundo tumultuando o local, muitos até evitam de entrar em alguns coletivos com medo aí da superlotação. E a situação que a gente nota é essa. Nem parece que nós estamos vivendo aí um pico da pandemia. Infelizmente, nos terminais da capital, os ônibus continuam lotados. E aqui, principalmente, quando nós chegamos, a gente não viu ninguém orientando os usuários do transporte coletivo, a gente não viu álcool em gel, a gente não observa aqui o distanciamento social. Ninguém respeita, principalmente, o distanciamento. E quando o ônibus chega, é isso aí, ó. É uma correria só, o pessoal já entra e nós estamos, como eu disse, no terminal da Praça A. Esse coletivo, por exemplo, ele vai em direção ao Padre Pelágio. E do Padre Pelágio, ele se divide, vai ali pra Trindade, vai pra Goianira, vai ali pra cidades da região metropolitana. E o pior ainda, quando os ônibus chegam, eles chegam também superlotados, e nós temos aqui nos terminais os alimentadores, que vão, por exemplo, onde nós estamos, para o setor Bueno, o setor Aeroporto, vai também ali pra Aparecida de Goiânia. E a situação é essa. O pessoal fica com medo, com receio, de entrar no ônibus quando tá muito lotado? Com certeza, né? Porque eles fecham as lojas, tudo que não pode ter aglomeração, e o ônibus anda lotado. E esse tanto de gente vai pra onde? Uai, pra casa, né? Tentando ir pra casa, né? Porque custa entrar dentro do ônibus. Você foi trabalhar hoje? Fui trabalhar. Seu comércio é essencial ou não? Não, o meu é particular. Mas tem receio de entrar, né? O ônibus tá saindo lotado? É, com certeza. Sempre andando com o álcool em gel. Tem o álcool em gel aí? O álcool em gel, né? Porque é perigoso demais. Você em algum terminal encontrou algum álcool em gel? Não, nada. Nem sabonete nos banheiros não tem pra lavar a mão. Adianta esse tipo de situação? Não. Tá difícil, viu? Obrigado pela participação. E esse é o sentimento, Fred, de praticamente 99,9% das pessoas que precisam, que necessitam do transporte coletivo. Só que fica aquela coisa, né? A prefeitura fez o papel dela, fez a restrição. Comércio não essencial não pode funcionar pra evitar esse tipo de aglomeração. Então, fica a pergunta, pra onde vão essas pessoas que estão lotando os terminais da capital?